Estivemos no Centro Educacional Logos para a campanha matrícula para saber as novidades do ano leitivo de 2020. Bilingue é uma das novidades para quem estuda no Centro Educacional Logos a partir de 2020. Acompanhe aí. Professora, o sábado foi assim, muito agitado na escola, no Logos, os pais tentando entender e conhecer as novidades de 2020 no ano leitivo da escola Logos. Nós estamos muito felizes, né? Olha, são 25 anos de escola, mas cada ano leitivo que vai começar, a gente começa com a mesma paixão. Existe todo um repaginado da escola, né? Os ambientes para proporcionar um estímulo a este protagonismo, onde o aluno, ele é protagonista da construção do seu conhecimento. E aí envolve uma metodologia mais ativa, o trabalho em equipe, em grupo, dando conta dos conteúdos, aprendizado, conhecimento que precisa ter, mas desenvolvendo habilidades e competências fundamentais para a pessoa ser bem sucedida. Leila, Escola da Inteligência. Os filhos inseridos na escola, mas agora com a Escola da Inteligência, os pais, a família inteira faz parte. Com certeza. A escola, ela tem esse diferencial, né? Oferecendo a Escola da Inteligência para os filhos, para as nossas crianças, que é essa questão da educação socioemocional, da inteligência socioemocional. É importante para que a gente possa mesmo ver os nossos filhos tendo sucesso na vida, no trabalho, nas relações. E a Escola da Inteligência tem feito toda essa diferença na vida dos meus filhos. Eu tenho a agradecer ao Logos por essa oportunidade, por eles se preocuparem pelo envolvimento delas dentro da sociedade de forma plena e equilibrada. Inserir a família, inserir os pais nesse ambiente, certamente é muito mais eficaz para o aluno? A Escola da Inteligência, ela é um programa de educação socioemocional que possui uma ordem comportamental e ela se sustenta sob um tripé. Esse tripé funciona com todos os educadores e também a parte que envolve a Escola da Inteligência, os alunos, os jovens que recebem todas essas informações e a família. Sendo assim, a família é preponderante para a execução em excelência do programa. Saulo, o Logos chega na frente? O Logos sempre chega na frente. O Logos possui uma equipe sensacional, de excelência, que trabalha muito bem com seus jovens. Tanto as matérias já de praxe, para a preparação para o Enem e também para outras conquistas, como também o fortalecimento da saúde emocional desses jovens. Parabéns ao Logos, sempre, que sempre sai na frente. Claudiane, novidades no ano letivo 2020 e o Logos trazendo entre essas novidades o bilíngue. Programa espetacular, o Colégio Logos, mais uma vez, inovando no que há de melhor para os nossos filhos. Na formação de cidadãos do mundo, cidadãos de um mundo globalizado, de um mundo que exige novas habilidades. E, sem dúvida, a fluência no inglês, o falar o inglês cotidianamente vai preparar a minha filha de uma forma diferenciada para o novo mundo. O mundo que está se preparando aí para uma nova história, para novas profissões. Dona Isabel, a Beatriz Ambiente Maker vai ser, assim, uma novidade no ano letivo de 2020? Sim, na verdade já começou, né? Agora, 2019. Ela já teve a primeira aula, gostou muito. Nós tivemos agora como pais. Foi sensacional. Eu reparei que eles trabalham a criatividade na criança, a interdisciplinaridade, ajuda o colega a trabalhar em empatia. E dá um empoderamento ao aluno. Principalmente aqueles alunos que são mais artísticos, têm criatividade, mas ainda não encontraram. E aqueles que não têm, digamos, que acabam se descobrindo aqui. Eu achei sensacional. Eu, como adulta, como mãe, trabalhei, fiz um holograma. Achei sensacional. Gostei muito. Marcelo, você tem três filhos estudando no Logos. E o João Marcelo vai encontrar agora, em 2020, já começou o ambiente do Maker, inovação, tecnologia. E prepara aí para o mercado de trabalho. Lá o mundo e lá fora, que com certeza é mais competitivo. É, eu, para te falar a verdade, eu me sentia assim, maravilhado aí dentro. Vendo a palestra, tendo o entendimento do Maker, essa ferramenta que vem a somar dentro do ambiente escolar. Então, a gente que estudou no passado, nós não tivemos todo esse aprendizado, essa tecnologia. Então, assim, eu fico imaginando, no atual momento deles, a facilidade que eles vão encontrar no mercado de trabalho, com todo esse aprendizado. Eu te falo assim, que dá até vontade de voltar a estudar, com tanta inovação e parabilizar a escola, pela iniciativa de incluir esse programa aqui dentro. A escola já implanta um programa bilingue na horário normal de aula. É implantado também uma cultura de inovação, que é a cultura Maker, o laboratório Maker, que a criança tem do martelo à impressora 3D, cortadora laser. Então, os estudantes vão para esses espaços para realmente colocar em prática o conhecimento. O que a gente faz com esse conhecimento, aquilo que está nos livros? O que a gente faz? Aí a criatividade, o trabalhar junto, tudo isso vem à tona nesse momento. E também concluindo a implantação até o ensino médio de um currículo que está focado no desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, hoje nós, em 2020, nós temos do maternal até o ensino médio, um currículo, um programa focado no desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. Ou seja, o ser humano precisa aprender a gerenciar as suas emoções, seja elas boas, seja elas negativas. Então, o equilíbrio emocional é fundamental para a pessoa ser bem-sucedida, principalmente nesse mundo hoje tão virtual, com tantos valores, com tanta liquidez de pensamento das coisas do tempo. Então, trabalhar todo esse autoconhecimento e como eu lido com tudo isso é fundamental para o bem-estar. Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida é mais segura BW Souza Material de Construção Quem economiza, realiza Eu não vou colocar